Muito bem amigos, nós estamos aqui nesta manhã de sábado com o Tenente Lemes, veio fazer plantão aqui em pleno sábado hoje, né Tenente? Com certeza. E houve uma prisão na manhã deste sábado, o que aconteceu? Com certeza, nós efetuamos a prisão agora nesta manhã de sábado, do cidadão que estava semana passada cortando arma de fogo em plena Praça Santa Rita. Diante desta situação que ele estava cortando arma de fogo, nosso ex-serecido senhor doutor juiz da Comarca de Miradores pediu o mandato de prisão dele após o pedido do Ministério Público, no qual vislumbraram que não havia condições de ele permanecer nas ruas devido ao fator que a ordem pública estava sendo afrontada. Com isso, nós efetuamos nesta manhã, lá perto do bar da Mariquim ali, a prisão do indivíduo. Qual bairro que é este local? Como é que é o bairro lá? Não sei o nome, esqueci o nome. Na grota. Na grota, região da grota. Região da grota. Esse rapaz foi pego com arma raspada semana passada. Semana passada foi raspada. Até a gente falou sobre a questão da gravidade quando a arma é raspada, não permite fiança. O que aconteceu que ele conseguiu sair da prisão naquele momento? Não tenho essa informação, Paulo. Essa informação não tenho, mas possivelmente alguma coisa aconteceu, mas ele foi apreendido hoje. O advogado deve ter tido um conhecimento, alguma brecha na lei que conseguisse liberá-lo. Com certeza, pode ter sido isso também. O doutor Aguinaldo estava acompanhando ele, o advogado dele. E com certeza a defesa deve ser feita sempre, tem a ampla defesa, o cidadão tem esse direito. Com isso, o advogado trabalha em cima dessas situações dos quais pode diminuir, retirar o indivíduo das iras penais. Falando um pouquinho também sobre o caso da prisão de Fevedouro, que vocês apreenderam um garoto, um adolescente de 17 anos. Sim, 17 anos, 11 meses e alguns dias, no qual efetuaram dois assaltos aqui no Poço Saurá. Contudo, nós conseguimos lograr êxito em fazer a apreensão desse menor. E já sabemos também quem é o maior, o doutor Antônio também já está verificando a situação dele, também o doutor Fábio. Aí nesse caso é pedido o mandato de busca e apreensão também, prisão dele também? Sim, deve ser pedido também pelo nosso doutor promotor e após a brilhante verificação do nosso juiz, ele deverá ser também apreendido. Esse rapaz, esse menino de 17 anos, é acusado de assalto em vários postos de combustíveis na região? Foi, foi lá em Divino, em Fevedouro e duas vezes aqui em Miradouro. Ok, muito obrigado então, tenente. Deixe sua vontade para as considerações sinais. Bom dia a todos aí de Miradouro aí, que contem com a Polícia Militar. E uma boa tarde também para o pessoal de Fevedouro e também Eugenópolis, que acompanha o nosso jornalismo. Com certeza, boa tarde a todos da nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.